Olá pessoal, hoje como está aqui um dia bastante frio, está bastante frio, tem chovido também, esses dias agora está judiando bastante das plantas, porque fez frio, deu até geada, mas agora vamos ver se daqui para frente vai melhorando para a gente poder cultivar alguma planta aí. Então minhas plantas estão todas feias, estão todas judiadas por causa do clima. Eu vou mostrar para vocês aqui na bandeja que eu plantei, eu plantei semente de quiabo, no vídeo anterior eu andei mostrando, semente de quiabo, depois tem a semente do giló, depois a do giló eu plantei a semente da pimenta e a semente do tomate, que é o tomate cereja. Então vou mostrar na bandeja como que eles estão aqui, as mudas estão bem pequenininhas ainda, eu vou mostrar como que elas estão, qual que nasceu e qual que não nasceu. Vamos lá. Estão mostrando aqui, eu tenho a parte aqui que era a semente do, a semente aqui do quiabo, não vingou nenhuma. Então quer dizer, a semente devia estar passada de prazo, não era uma semente já antiga, velha, então não nasceu nada. Aqui numa parte aqui são 50 celulazinhas, que é a semente do giló, nasceu bastante, nasceu praticamente todas, nasceu todas. E a semente depois tem mais 50 células, que é a semente da pimenta, a semente da pimenta. Então também nasceu todas. E aqui no final aqui, a semente do tomate cereja. Nasceu também bastante, amassou um pouco aqui. Eu vou mostrar para vocês o que persegue aqui as minhas plantas aqui, que tem judiado das plantas também, que é uma praga, que aqui tem bastante também, dá muito trabalho para mim também, mas a gente vai vencendo. Vou mostrar agora de mais perto para vocês verem. Então está aqui, essa aqui que é a parte que foi 50 celulazinhas aqui, que são 5 carreiras aqui, cada carreira tem 10, que eu plantei aqui o quiabo, não nasceu nenhuma semente. Então alguma coisa tinha problema na semente mesmo. Aqui são 50 células, que é o giló, contando aqui, são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Até essa quinta aqui é o giló, que tem 5 aqui e 10 de comprido aqui. Então são 50 também. Esse giló nasceu bem e também as 50 células, que é a pimenta, a pimenta biquinho. Está aqui, também nasceu bem. E aqui é a semente do tomate, que foi 50 células também. Nasceu bastante, nasceu todas. Só que aqui andou amassando, mas é uma praga de uns bichinhos que vêm aqui e acabou me amassando aqui. Mas enfim, a gente vai lutando contra eles e vai controlando aqui. Então esse aqui é o tomate cereja. Tem bastante muda. Olhando assim, parece que é pouco, mas tem muita muda aqui. Agora eu vou mostrar lá no canteiro lá para vocês. Para você que, por exemplo, tem um lugar aí que é pequeno, é um quintal, e fica difícil, você tem dificuldade em plantar, porque o local é pequeno, não se preocupa não. Você faz isso aqui, você pode preparar um pneu, colocar os pneus aqui e preparar a terra. Aqui está uma terra, aqui eu vou dar uma fofada nela. Aqui já tinha verdura, foi retirada. Agora vamos plantar mais outras coisas aqui. A terra está ótima, bem adubada. Então agora eu vou mostrar para você aqui mais uma planta que vai vir para esse local aqui. Fofa bem a terra, deixa a terra bem fofinha. E aqui é uma terra já preparada, terra que já foi plantada, adubada. Foi colocado tudo que tem de direito, para poder ficar uma terra boa mesmo. Foi peneirada, terra especial mesmo para plantar. Aqui agora eu vou limpar esse daqui, também tirar o mato, que é para tirar o mato aqui por cima primeiro. Também para preparar para plantar aqui. Passa a enxada. E vira bem ela. Sai daí cachorro, sai. Oxe, esse cachorro é folgado. Me acompanha para todo lado, mas é folgado para caramba. Ainda bem que quando tem planta ele não sobe, né? Inclusive, falar para vocês, esse cachorro apareceu hoje de novo. Eu fiquei muito triste. Três dias atrás aí, ele sumiu. E aí o pessoal às vezes pensou, pensei que tinham roubado, pensei que tinha às vezes carro matado, sei lá. Pensei milho em uma coisa. Como tem uma cachorra aqui que ela sempre vai para o mato, calculei que ele tinha acompanhado ela e tinha se perdido no mato. E foi, acho que, o que aconteceu. Agora eu estou tomando mais cuidado com ele, porque ele é novo, com quatro meses só, ele é muito novo. E quando foi hoje de manhã, graças a Deus, aí eu estava até encostado um pouco em casa, estava muito frio. Aí uma pessoa chegou e falou, olha, encontrando seu cachorro. Meu Deus do céu, fazia três dias. Eu até sonhava, coitadinho. Aí estava, tem um morro aqui, e lá em cima do morro, lá tem um planalto assim, né, de mato. Aí debaixo da estrada, o homem falou, ó, vi um cachorro lá em cima e eu acho que é o seu. E lá tem um barracãozão. Aí eu peguei e fui lá para ver, realmente, eles estavam lá. Estava perdido. Ele foi e depois não soube voltar. E eu não sabia onde encontrar com ele. Quando me viu, precisava ver a alegria desse cachorro. Meu Deus. Mas está ótimo aqui, ó. Então aí, prepara assim. Aqui em volta tem mato. Mas está dentro do pneu limpinho. Aqui em volta eu passo a máquina. Então está aqui. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Uma coisa que persegue muito as minhas plantas aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar a câmera aí e mostrar para vocês. E hoje está frio e está úmido. Tem que fazer uma geral aqui, ó. Por causa do frio, chuva. Não deu tempo de eu fazer nada aqui. Olha aqui, ó. Olha, olha, olha o que acontece aí, ó. Isso aqui acaba com as minhas plantas. Olha aí, ó. Vendo? E aí, ó. E tem muito por aqui. Então eu tenho que ir retirando, acabando com eles. Porque não tem como. Não tem como. Eles ficam aqui. Esse aqui estava debaixo dessa terra aqui, ó. Eles ficam amoitados aqui debaixo aqui, ó. E aí, vão ter que dar um jeito de consumir com ele. Aqui tem o que persegue muito a minha planta aqui, são isso aí. Olha aqui o outro, ó. Olha como é que está aqui, ó. Está vendo? Ó. Aí. Essa é a praga. Olha o que eles fazem aqui, ó. Olha as minhas plantas, como é que fica. Tem uns pequenininhos que vêm aqui, bem pequenos. E destrói. Destrói. Então é uma briga. É uma briga. É uma guerra. Contra esses caramujos. Aí, ó. Como é que está? Mas a gente vai dando um jeito de consumir com eles aqui. Então aqui eu vou plantar umas mudas de couve aqui, muito boas. Vou plantar quatro mudas aqui nesse pneu. Pneu grande. Vou plantar quatro mudas aqui, ó. Então, está bem nos cantos aqui. Aí, para poder ficar uma distância uma da outra aí, ó. Terra muito boa. Então vai dar umas couve muito boas aqui nesse ponto. Aí, essas quatro aqui. E vamos partir agora para plantar mais umas plantas ali no outro pneu. Essas quatro aqui. Agora, nesse daqui eu vou plantar mais um. Duas mudas aqui também. Aqui vai duas mudas aqui de giló. Vou plantar uma aqui nessa parte. E hoje está bom de plantar, porque o tempo está chuvoso. A terra está gostosa aqui para cuidar dela. Então as mudas nem sentem. Aí vai essas duas mudas de giló. Agora eu vou borrifar um pouco com o produto caseiro para evitar as pragas, né? Apesar que o tempo está para a chuva, mas eu vou fazer isso mesmo aqui para poder já ir auxiliando. Se caso chover, aí eu venho e faço de novo. Para evitar. Se não proteger a planta é complicado. Se ficar um dia, dois, sem estar fazendo uma inspeção, aí você chega e já está... os bichos já estão atacando. Esse é o nosso trabalho na roça, né? Então você tem... Todo dia tem que estar cuidando mesmo. Aí já borrifei aí. Agora vamos pegar aqui. Eu tenho mais na frente aqui, ó. Eu tenho mais dois pneus com couve também. Isso aqui é outro tipo de couve, couve manteiga. Mas também olha como que está. Está judiada por causa dos bichos também. Tem que passar a máquina depois em volta para limpar o terreno. Mas aí no pneu está bom. Agora eu vou passar também, jogar também o remédio aqui. Isso aqui é um produto caseiro, viu? E escuridou um dia, dois. Quando chega aqui está tudo assim, ó. Tudo comido. Eu não vou arrancar essas folhas porque tem pouca. Eu vou deixar... Tirar essas mais que está só... Essas de baixo aqui. Para melhorar um pouco a planta. E aqui nós vamos chegar um pouco mais de terra também, né? Vai chegar um pouco mais de terra aqui nesse pneu. Já está ajudando, já. Já está melhorando. Depois que fiz essa parte aqui nos pneus, nós vamos partir agora ali para frente. Lá em cima, lá tem a... Onde está os tomates lá também. Tem um vaso ali com tomate. Eu vou levar lá agora. Nós vamos até lá para poder... Também dar uma ajeitada nele. O tomateiro aqui foi dado uma poda para poder tirar aquelas folhas que não estava muito legal. Foi retirada. Você tem que retirar mesmo. Agora eu vou dar aqui mais uma borrifada de... Desse produto caseiro aqui para poder... Proteger os tomates aqui, né? A fruta. Tem um tomatinho aqui do lado. É um tomatinho aquele do mato. Não é o tomatinho cereja, não. Aquele do mato. Vou mostrar para vocês de perto aqui para você ver como que é. Esse aqui não é o tomatinho cereja. Esse aqui é aquele tomatinho que dá no mato. Esse aqui nasce espontâneo assim. Aqui, olha. Tem muito dele por aqui. Aí eu coloquei aqui no pneu para ver como é que ele ia proceder aqui. E ele... No pneu não, no vaso, né? E ele está indo bem aqui, olha. Esse é o tomatinho do mato. E aqui está o tomate normal que é o... Aí, olha. O cacho dele aqui. Subindo aqui, olha. Esse aqui está no vaso aqui. No vaso. Essa aqui é a garrafa aqui. Tem um furo embaixo ali. Enche de água e tampa. A água vai penetrando na terra aqui. Está aí. Vai subindo. Aqui, olha. Tem mais aqui. Aqui. E tem também aqui em cima. Esse tomatinho do mato aqui. Ele dá bastante aqui. Ele dá assim aqui, olha. Isso aqui é ele. Isso aqui são pés dele aqui, olha. Ele nasce ali, olha. Nasce em diversos locais aqui. Não sei se é semente que o passarinho traz, né? E ele vai expandindo aqui pelo terreiro. Então está aqui já em cima aqui o tomateiro que está aqui debaixo da cobertura. Tem que pulverizar todos esses tomates aqui para não ter problema. Olha como é que está aqui, olha. O tomate está começando a querer amadurecer. Então, quando ele já está começando a amarelar, a ficar vermelhinho e tal, a gente retira ele. Aí ele acaba de amadurecer em casa mesmo. Aqui, olha. Retira ele bem durinho aqui. Está vendo? Tem bastante aqui. Amanhã, depois, já pode retirar. Aí eu já retirei um pouco das folhas secas. As folhas que não estão indo legal. retirei. Aí tem que dar aqui uma borrifada de produto aí caseiro para o peixinho não estar atacando. E aí vai controlando eles aqui. Bastante tomate aqui. Aqui, outro aqui. Olha como é que está. Está bem carregado aqui. Olha como é que está aqui. Carregou bastante. Aqui em cima. Aqui na frente que tem mais. As folhas foram todas retiradas. Aquelas folhas mais secas. As folhas que não dá nada. Fez a poda. Então tem que fazer isso aí. Praticamente a parte de baixo fica sem nada. Onde você vê que não vai dar fruto, você já vai tirando, eliminando para poder dar força na planta para que possa dar uns frutos bons. Aqui tem mais aqui. Está vendo? Aqui, olha. Está bem carregado. Graças a Deus. Tem bastante tomatinho aqui. É uns pezinhos que estão aqui debaixo dessa cobertura. Quem acompanha o canal aí lembra da quando foi plantada. Olha como é que está assim. As pencas de tomate. Olha que maravilha. Olha. Muito bom. Aqui outra aqui. Olha como está essa. Bem carregado. Bem, agora eu vou aproveitar e vou pulverizar também o pé de maná para poder acabar com essas plagas. Então você tem que fazer isso aqui. Está vendo? Se não fizer isso aqui você não consegue ter as plantas. Então está isso. Esse aí é mais um vídeo que eu estou fazendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai acompanhando. Você que não escorregou, caiu no canal, ainda não se inscreveu, se inscreva. Dê um clique aí no sininho para poder você ir recebendo os próximos vídeos e me acompanhar no meu trabalho dia a dia aqui na Chape. Fiquem todos com Deus. Até breve. Se Deus quiser, tem mais um encontro, tem mais um vídeo. Até lá. E aí E aí E aí E aí